Jogo difícil, né? Bem disputado, mas a gente criou uma possibilidade, confiança alta de vir aqui fazer um grande jogo. Acho que taticamente os meninos foram perfeitos, uma postura defensiva que a gente treinou, que a gente preparou para fazer, explorando bem as nossas características de agressividade nos contra-ataques. A gente sabe da qualidade da equipe de São Paulo, mas graças a Deus a gente soube aproveitar as oportunidades que tivemos. Agora é manter o foco, a gente sabe que não termina aqui. Conseguimos buscar a vitória, agora é descansar, recuperar, que terça-feira já tem o segundo jogo na final. Graças a Deus conseguimos fazer dois golatos aí. Fico feliz, né? Vem treinando, nos treinos eu costumo fazer esse gol, mas não assim batendo de primeira. Fico feliz para fazer esse gol que o PLFA fez, ainda com a camisa dele, a 10, e aqui no Santos. Hoje, mais uma vez, pude fazer um gol e um gol de voleio, né? Fico muito feliz, mas se não fossem os companheiros, o trabalho do dia a dia, a determinação de todos do grupo, nada disso estaria acontecendo. Acho que os gols saíram de forma bem particular, né? Jogaram a do primeiro gol e depois uma individualidade, que é característica dos meninos da Vila, através do Diogo. Então eu estou muito feliz, mas saber que a gente não conquistou nada ainda. Falta um jogo para a gente buscar a final e é assim que a gente espera agora cuidar bastante para que a vantagem possa ser ratificada na Vila Belmiro. Tem um jogo da Vila agora na terça e a gente conta com o apoio da torcida. E a gente precisa dessa vitória, valeu? Tamo junto e é nóis!